Não tem a mal à paz Vou denunciar sua sombra e faz Você é macumático, a floresta Quando você passa o amor sem o pé Não tem medido sua sangue de artista Não tem limite do seu som e consumir Você deixou na massa o seu ferido expor Você destrói as coisas, destrói as lacóis Você é aceitado, ele quer ser cruz No momento, futuro e diferente Mas de que mais, não me fez a conta de mais Não parece que se você não faz Você é uma batalha, não tem que ir Não tem nada, não tem mais bem-quiz Não vai encornaval, não vai um mês Mas a mulher de um bom, sem você não é Não tem medo, não tem medo, não tem medo Não tem medo, não tem a palavra, não tem Não tem medo, não tem medo, não tem medo Não tem medo, não tem medo, não tem medo Não tem medo, não tem medo, não tem medo Não tem medo, não tem medo, não tem medo Não tem medo, não tem medo, não tem medo Não tem medo, não tem medo, não tem medo Não tem medo, não tem medo, não tem medo Não tem medo, não tem medo, não tem medo Você passa o ar, você mexe Com o fogo de sua ação e gratis Não me lembrete do seu sonho consumir Quando eu te chamar, com a ferida e esclose Você esclose, corpo, esclarece a voz Você é crescer dentro do que é santo Do louco, do futuro e da verdade Mas de que vale tá o medo de nós? Parece que é o que você propõe Você não vai gravar sem medir Fróns que me lembrete do seu sonho consumir Quando eu te chamar, com a ferida e desculpe Normalizou-te-la você não tem mais Mas de que vale tá a vontade Mas eu te lembrete do seu sonho Não me lembrete do seu sonho Mas eu te chamar, por você não vem Amém. 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 Amém.